Amado todo o seu amor E na terra, homens e pais Deus merece o louvor Filho de Pai, Deus te voltando Adorando o seu destino Canto Pai, abraço o nome Nosso sonho, agradecendo Glória, glória, anjos do céu Amado todo o seu amor E na terra, homens e pais Deus merece o louvor Senhor nosso Jesus Cristo Chegou de mim e tudo mais Com o seu poder e o santo Amado todo o seu amor Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens e pais Deus merece o louvor Deus merece o louvor Hoje, Pai, o mundo do Pai Com o nosso intercessão Amado todo o seu amor Amado todo o seu amor Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens e pais Deus merece o louvor Pois, homens e pais do céu Amado todo o seu amor Amado todo o seu amor E na terra, homens e pais Deus merece o louvor Glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens e pais Deus merece o louvor Deus merece o louvor Deus merece o louvor Orem-o Oh, Pai, que resumiste toda lei No amor a Deus e ao próximo Fazei que, observando o vosso mandamento Consigamos chegar aqui A vida eterna O nosso Senhor Jesus Cristo O nosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.